Plataforma estável tem sido o mais importante na Fórmula 1, Renault explica o motivo da saída do motor e Red Bull se preparando para a saída de Verstappen, tudo isso agora. Tem novidade lá na Paddock BR, camisetas novas, belíssimas, conforme você confere aí na sua tela, não perca essa oportunidade, cupom RessacF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, entra pelo link na descrição, tem também moletons, tem polos de excelente qualidade. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade também, entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a três notícias importantes do mundo da Fórmula 1, começando com o Mike Crack, chefe da Aston Martin, destacando que a Fórmula 1 moderna não é mais apenas sobre downforce, mas sim sobre a criação de uma plataforma estável para desenvolvimento da equipe. Ele menciona inclusive que a Aston Martin fez atualizações aerodinâmicas que não foram eficazes, ressaltando a importância do equilíbrio e da estabilidade do carro em diferentes tipos de circuito, coisa que a Aston Martin não tem nas palavras dele mesmo, tá? Isso aqui não é alfinetada minha não, lembrando que a matéria sempre fica aí na descrição para vocês, a fonte do vídeo. Basicamente nessa matéria o Mike Crack vai falar justamente sobre o desafio de você desenvolver um carro de Fórmula 1 atualmente no efeito solo, que também já falamos aqui no canal que é diferente, é um regulamento totalmente diferente do que já aconteceu em outros períodos da Fórmula 1. E ele fala que a Aston Martin já tentou melhorar o downforce do carro, e sim há alguns problemas com o carro atual que passam pela mesma coisa, que é estabilidade. A plataforma em si precisa ser estável. Você deve se lembrar que fizemos um vídeo recentemente comentando o segredo da McLaren. Se você não viu esse vídeo, procura aqui ou vai no nosso canal de cortes que tem um corte lá também. O segredo da McLaren está justamente nessa estabilidade da plataforma para eles poderem evoluir aquele conceito. E isso é fundamental nesse período do efeito solo. Quando ele fala sobre a Aston Martin por si só, ele admite que eles estão andando para trás e não estão conseguindo compreender justamente essa estabilidade. Então eles levam várias e várias atualizações, só que elas não se conversam. Elas não conseguem gerar uma estabilidade, um equilíbrio, uma coerência, uma concordância de performance. Vai citar McLaren e Mercedes como equipes exemplo no desenvolvimento. Então é possível fazer progressos substanciais com o regulamento atual. Porém, isso só é possível se você tiver estabilidade no carro. E aí a gente deve citar a Red Bull como um exemplo de uma equipe que mudou da sua estabilidade, saiu do conceito inicial que eles andavam e no final das contas as coisas deram errado. Então faz sentido o que o Mike Crack está falando, vai muito de acordo com aquilo que nós já temos observado há algum tempo e com as notícias de outras equipes também. Então tudo faz sentido, todas essas peças estão se encaixando para a gente compreender o que tem acontecido na era do efeito solo, porque as equipes oscilam tanto nas suas atualizações, porque elas oscilam de performance, porque numa hora está bom ou está mal. Tudo isso vai de acordo com a mesma situação. Agora vamos falar sobre Renault. O Luca De Melo falou diretamente, de forma assim bem clara, sobre o que está rolando na questão do motor. Ele fala o seguinte, os fãs e os patrocinadores, eles vêm por causa de uma equipe e não por causa de um motor. Quando eles assinam com a McLaren, por exemplo, eles estão assinando com a equipe McLaren e não com a Mercedes. que é a fabricante de motores. Ele ainda disse que o público da Fórmula 1 mudou, ele expandiu agora, inclui pessoas mais novas, que realmente chegou, um público mais jovem, mulheres e essa clientela nova tem uma interpretação diferente do esporte. Ele fala o seguinte, a gente geralmente torce por um piloto, por uma cor, por uma marca, não por um motor. E a Alpine está perdendo muito com os resultados ruins que eles vêm tendo. Patrocinadores são raros, então eles precisam ter alguma mudança para poder gerar dinheiro, para poder ter o lucro. E os acionistas sabem fazer contas, então eles esperam que a equipe apresente justamente lucro. E ainda diz que a famosa frase de que só a ação de marketing já dá o retorno, não se encaixa mais na Fórmula 1. A gente deve lembrar que a Alfa Romeo entrou na Fórmula 1 com essa ideia e saiu depois de um tempo. Então eu concordo com tudo que o Demel falou aqui. Ele diz basicamente o óbvio, que nós torcemos, ninguém fala que torce para a Honda, as pessoas torcem para a Red Bull. Ninguém fala que torce para a Mercedes por causa do motor, torce para a equipe Mercedes. Mercedes, ninguém fala que torce para a Ferrari por causa do motor Ferrari, torce por causa da equipe Ferrari. Então você tem essa obviedade colocada por ele, mas que não atrai o patrocinador. Então o patrocinador ele quer que a Alpine esteja vencendo independentemente de quem é o fornecedor, de quem seja o fornecedor de motores. Então está sendo uma operação cara para eles manter esses motores, o motor não entrega a performance que eles gostariam e estão perdendo dinheiro porque os patrocinadores não querem estar estampando o seu nome numa equipe ruim. E aí é que vem essa mudança de motor. Você vai ter um motor Mercedes, que em tese vai empurrar mais o carro, né? E eu digo isso em tese porque vai ser no novo regulamento, ninguém sabe como vai estar necessariamente o novo motor. E aí a Alpine pode focar em colocar os seus recursos, toda a sua atenção no seu carro. E aí a fábrica de motores dele vai passar para outra coisa, eles vão para outras categorias, mas conforme já citamos em outros vídeos aqui também recentes, dá uma procurada aqui que você vai achar. Então faz sentido, eu acho que ele teve uma análise muito boa e ainda na mesma entrevista ele diz o seguinte, ele fica assim chateado com a situação, é muito emocional, tudo que está acontecendo com a fábrica, com os funcionários ali, mas ele não pode pensar como um fã, ele gerencia uma empresa que está listada na bolsa, ele precisa apresentar resultado. E o resultado passa pelo lucro e pelo desempenho, o desempenho vai atrair lucro e vice-versa, né? Você vai ter aí patrocinadores entrando. Então a mentalidade dele está correta, eu concordo e acho que a Alpine tem mais a ganhar com essa mudança do que a perder. O que fica feio mesmo é todo o circo que foi montado nos últimos anos na equipe Renault barra Alpine e isso é que fica feio para eles, não é nem a saída do motor. Quero saber a sua opinião sobre o assunto. Por último, mas não menos importante, eu afirmei para vocês que tinha uma notícia ruim aqui sobre a Red Bull, mais uma, né? O pessoal já está pegando no meu pé, mas a notícia saindo você confere na descrição também, que é o seguinte. A entrada de Leon Lawson no lugar de Daniel Ricciardo em 2024 chamou a atenção e nós sabemos que por contrato o Leon Lawson precisaria ter uma garantia de assento para 2025, não era nem 24. Então, por que essa pressa toda da Red Bull? De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, na verdade isso faz parte de um planejamento interno para já se preparar para a saída de Max Verstappen, você não ouviu errado. A Red Bull já está ciente que existe uma grande chance de Verstappen sair nos próximos anos antes do seu contrato acabar, muito provavelmente para a Mercedes, e eles não vão colocar empecilhos para o Verstappen para uma possível saída, então já estão vendo possibilidades, e o Lawson é o piloto que eles querem treinar o quanto antes para isso então, porque se acontecer do Verstappen sair em breve, o Lawson já vai ter mais bagagem para poder subir para a equipe principal. Outros pilotos jovens também da academia Red Bull podem sofrer um efeito positivo com esse movimento da Red Bull, eles podem começar a ter chances também na equipe menor para poder ser preparado, você tem por exemplo o Radiar nessa lista. Então falando de uma forma geral, para a Red Bull é um cenário muito ruim, a equipe perdendo muitos membros, não está repondo, caindo de performance, briga interna, racha interna, e o seu principal piloto, o cara que leva os pontos para a equipe, pode sim estar de saída, a equipe tem que começar a se preparar para isso, é uma realidade bem diferente do que imaginávamos no início de 2024. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, e claro, entra no nosso canal de cortes que tem muito conteúdo legal lá. Um grande abraço, valeu e falou!